Seja bem-vindo ao Japan House, um presente do governo japonês para os brasileiros. Logo na entrada você vê as ripas são feitas de uma forma encaixada que lembra um templo budista. Já ao lado você vê um paredão inspirado no cobogó brasileiro. E o programa Tudo com Estilo gosta de desvendar e mostrar espaços onde você pode acrescentar. Os paulistanos têm verdadeira admiração pela cultura nipônica. E esse prédio super arrojado e moderno de uma arquitetura totalmente contemporânea, um mega edifício na Avenida Paulista, traz esse tipo de movimento. E esse ambicioso projeto é uma iniciativa do governo japonês, de maneira inédita estreia em São Paulo, com perspectivas e previsão de inauguração também nas cidades de Londres e Los Angeles. Investimentos na ordem de 100 milhões de reais. E esse espaço é a porta de entrada do Japão contemporâneo. A gente vê nesse prédio três pavimentos, onde acontecem convenções, workshops, palestras, exposições e gastronomia. Tudo com muito estilo. Correi Nawa é um dos mais reconhecidos jovens artistas do Japão. Sua obra é marcada pela ampla pesquisa de materiais inovadores. E ele tem uma obsessão estética, seu olhar sobre as estruturas moleculares das quais toda a vida é feita. Essa visão microscópica de como o mundo se organiza, além do limite de nossa percepção, é o que move esse artista fascinante, que se expressa com fluência na escultura, na pintura, na instalação, na arquitetura, no vídeo e na moda. E visitar essa instalação é uma experiência incrível, como se você estivesse nas nuvens. E se você pensa que você vai passar sem fazer shopping, muito difícil, porque elas estavam falando que tem umas coisas típicas. Como é que chama? A técnica se chama furoshiki, técnica japonesa milenar de envolver objetos para você transportar. Então, com a modernidade de estamparia, os japoneses têm usado agora o furoshiki também como lenço para acessório para o corpo e também como bolsa, só com a técnica das amarrações. É um lenço quadrado japonês, né? Aí você pode montar uma bolsa com um acessório simples. Basta colocar as quatro pontas e é só um lenço. E você pode usar o lenço depois de outras formas, porque é como são só nós, não tem costura. Você vai transformar o seu lenço numa bolsa só com a técnica das amarrações. E aí você tem uma bolsa só com a técnica dos nós. Você que tem o imã e aí você já tem uma bolsa. E tudo com muito estilo! E tudo com muito estilo!